E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing, dessa vez mais um react para um produto que eu queria muito ver, então é a primeira vez que eu estou vendo, vou fazer esse react detalhado com vocês de uma forma diferente dos reacts que eu estava vendo antes, então vou assistir o vídeo mesmo, pausando, comentando aos pouquinhos. Esse vídeo que é originalmente do canal PokeGuardian, foi o único unboxing que eu achei em todo o YouTube e ele recebeu um pouquinho antes da data e prevista de lançamento, não tem ninguém mostrando esses decks que são os League Decks, aqueles decks que vieram para substituir os arenas de batalha, mas eles vieram com uma pegada muito forte, muito boa mesmo para todo o público do competitivo, sabe, casual, quem quer começar a jogar, é um baita, baita deck. Na frente é que logo de cara a gente vê que ele vem com Pikachu Zecron, Pikachu Zecron, Pikachu e Raichu de Alola. Ah, mas Picaron acabou, parece que esse último torneio do Limitless aí não concordou muito com isso não, né? Ali nos oito decks finalistas, quatro foram Picaron, então o deck continuou muito, muito forte em Espada e Escudo 2 e como se não bastasse, dos dois modelos de decks que tem, o League Deck do Pikachu Zecron e o League Deck do Charizard Restiran o do Pikachu Zecron é muito melhor, porque ele vem com aquela cereja dupla do bolo que já vinha na arena de batalha do Ultra Necrosman que eram dois Giraxis, esse daqui vem não só com dois, mas com quatro, então ele vem com uma cereja do bolo dupla. Vamos lá, ele tá aqui, ali tem uma deck box, né, embaixo ali do Pikachu com o Zecron, essa caixa que é muito, muito parecida, né, o tamanho dela aparentemente com a caixa do Arena de Batalha que a gente tá acostumado, o acabamento dela. É um produto bonito, é um baita presente, tá, independente de qual deles sejam aí, tipo, a versão do Restiran Zecron. Ali tem a decklist toda, a grande graça da decklist desse deck é exatamente os quatro Giraxis, mas além de quatro Giraxis, além de um deck completo, cheio de coisas, é um deck que vem com quatro Giraxis, então é muita coisa. Ele fez um corte aí direto, tem um livretinho do deck, né, como eu disse, são dois decks, essa linha de produto, tem o deck do Charizard Restiran e tem o deck do Pikachu Zecron, cada lado aí vai tá explicando um deck, esse folheto deve vir repetido dos dois lados. Agora vamos ver ali a questão dos dadinhos, ele vem com o marcador GX Tag Team ainda, meio que de acrílico aparentemente, esse produto vai ser lançado no Brasil com algumas diferenças. Eu imagino que a diferença comece aí, nesse marcador aí de acrílico GX, e do outro lado tem os marcadores das condições especiais, queimado, que seria esse vermelhinho aí com band-aids, né, e a caveirinha ali é pro lado do Poison. Aqui temos o primeiro deles, o Pikachu Raichu, Raichu de Alola, temos o Pikachu com Zecron e aí o dadinho. Esse dadinho, ele pega a ideia de um pessoal que teve, fez alguns dados chamado TCE Evolutions, TCE Evolutions, que eram alguns dados onde não vai só do 1 ao 6, entendeu? No qual 1, né, cada número significa 10 de dano, alguns dados começariam do 7 e iriam até o 12. Isso seria, né, no base 7 seria incrível, já teria ajudado bastante. Só que depois a gente foi pra Era X, e na Era X os bichos já tinham 180 de vida, e aí a gente foi pra Era GX, onde os bichos tinham mais vida, depois veio os GX aliados com mais vida, e agora a gente tá no Pokémon Vimex com mais vida ainda. Então o que que aconteceu? Os dadinhos foram aumentando, eles foram tipo do 1 ao 60, depois do 70 ao 120, depois do 130 ao 180. Então com um dado só você pode marcar 180 de dano, o que ajuda bastante. Então vem 3 dados regulares, 2 dados desse médio até 120, e um dado até o 180. Esse dado do meio é aquele dado translúcido com a borda arredondada, que é o que você pode já usar no lugar de cara ou coroa, tá? Então tá aí os dadinhos, claro que do lado do retirã vem um dado combinando com a cor, né, do deck e tudo mais. Essa caixinha muito, muito parecida com o deck temático mesmo, bem similar. Eu imagino que ele venha lacrado aí, nem veio lacrado, olô, antes vinha lacrado, hein? Tabo Coco Prisma, carta muito boa. Melo e Lana não é uma carta muito fácil de conseguir hoje em dia no meta, vai popularizar agora graças a esse deck. Mas de cara a gente vê duas cartas dessa. A linha de apoiador, a linha de treinadores e a linha de Pokémon que vem nesse deck não tem nada comparado com os decks antigos do Arena de Batalha, que já eram decks que tinham uma certa sinergia, já tinham uma certa estratégia. Não tem nada a ver com os baralhos temáticos, que tem mecânica mais simples, propícias pra quem está começando a jogar. Aqui são mecânicas mais avançadas e deck muito, muito próximo de já estar realmente fechadinho ali, pronto pra jogar. Não torneio oficial, o gigante, mas pra você jogar uma liga, esse é um baita deck e provavelmente por isso que ele chama League Deck e tudo mais. Temos duas lanas, a gente tem aqui um, dois Pokégear, só uma Professora Magnolia. Veio uma vara, uma bola rápida, também é uma carta staple hoje, que são as cartas mais usadas no formato, com uma, né, uma atenção muito importante aí nesse momento. Apenas uma Professora Magnolia, ela não veio holográfica, ela não veio, vieram duas, duas, tá bom. Elas só estão bagunçadas, né. Temos uma Marnie aí também, que é uma carta que tava... Ela não é igual a Professora Magnolia, a Professora Magnolia vinha nos primeiros decks de Espada e Escudo. A Professora Magnolia também veio nos segundos decks de Espada e Escudo da coleção Richa Rebelde. A Marnie, que aqui pra nós em português é a Marine, ela não vem em nenhum deck, ela não vem em nenhum produto. Ela vinha no kit de Espada e Escudo, né, de pré-lançamento da coleção 1. Então ela vir de novo popularizada desse jeito, é ótimo, porque é uma carta também que tá sendo usada em todos os decks. A maioria dos decks parou até de usar carimbo, mas estão usando Marines maximizadas, com quatro cópias. Então é muito importante o que tem nesse deck, muito importante que ela fique mais fácil. Ali a gente tem o Balon, a segunda Marnie. O Pokégear, pelo que eu vi, tem vários, né. Rotombai, que é uma coisa meio duvidosa. Terceira Professora Magnolia. Então, assim, a gente claramente não é um deck qualquer, sabe. Definitivamente não é um deck qualquer. A gente tem o Radar Eletromagnético ali, uma carta muito importante pra deck elétrico, que busca ali, né, os Pokémon GX. Então, aonde você viu, né, não é tão fácil, normalmente, quando você tem um deck pré-montado, pra você buscar a melhor carta com uma certa facilidade. Então aqui a gente tem Bolas Rápidas, a gente tem o Radar Eletromagnético, ele tem cartas suficientes pra descartar as energias, pra fazer as táticas funcionarem. Ele começou com o Tapu Coco Prisma. É um deck que, de pré-montado, ele tem um nível extremamente acima de todos os outros produtos que a gente já viu antes. Aqui a gente tem o primeiro Giracho, que é a nossa cerejinha do bolo. Temos ali um Tech Switch, mais um Eletromagnético Radar. Temos ali o Pouco Comunicação Pokémon. Uma Hospitalidade da Erika, que também não é uma carta ruim, tá, de compra de cartas. Quando a gente tá no começo do jogo, assim, esse tipo de carta é muito importante, porque te dá mais draw power, você tendo mais recurso na mão, você pode fazer mais ações. Depois você fazendo mais ações, você acaba que joga mais, literalmente joga mais. E você pode se divertir mais, isso te prende ao jogo. Pra iniciantes, é um deck magnífico mesmo aqui. Agora tem a próxima carta que eu tô vendo aqui, eu estou desacreditado. Temos um Rupin ali, o segundo Giracho. Um Aipon, que talvez é a carta mais duvidosa, né, tipo, descarta cartas randômicas da mão do oponente, até que ele tenha cinco cartas na mão. Então, tipo, é uma carta perdida, ela não faz parte da sinergia do deck aqui, não ajuda em nada. Mas também não atrapalha, sabe, pode ser um descarte, pode ser um Pokémon pra onde você trocar. E dependendo da situação, o primeiro ataque pode ser até o último mesmo. Esse Electross é da hora, é um Pokémon que você pode baixar da mão direto. Inclusive, não sei se no deck vem Tínamo e Electric, que seria o básico, o estágio 1 dele. Talvez tenha só o estágio 2, que tem a habilidade que você pode baixar ele pra campo se tiver várias energias já em campo. O Picaro acelera energias, então você vai conseguir acelerar, vai conseguir trazer ele pra campo fácil. Segundo a Erika ali, mais um Electromagnetic Raider. Temos ali pra finalizar os Aptos, que talvez seria o diferencial do deck do Arena de Batalha do Hayquaza, que era uma carta boa e tudo mais. Um atacante básico pra você, de um prêmio só, que causa um dano alto no oponente. E aqui o quarto Giracho. Senhoras e senhores, é um deck pré-montado com quatro Girachas. Uma carta que, antes do lançamento desse deck, tava custando 25 dólares. É claro que ele vai dar uma barateada agora. Não faz sentido nenhum continuar no preço alto. Mas foi realmente incrível isso daqui. Baita produto. Espero que vocês tenham gostado aí de como ele está funcionando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse React. Pra trazer mais vídeos desse, como os últimos lançamentos de Pokémon CG, que eu tô tentando sempre trazer aqui pra vocês. Não esquece de deixar o seu like, conferir. A gente tem uma playlist inteira de unboxings. Volto a falar, esse produto vai ser lançado no Brasil com algumas modificações. O meu chute é que as modificações são sem o dado e sem o marcador de GX acrílico com o marcador de condições especiais. Devem vir só as 60 cartas. Tio Sam, viu o código online ali? Sim, senhoras e senhores. Aquele código online vai te dar as 60 cartas desse deck no Pokémon CG online. Acabou de ficar super, ultra, hiper, mega fácil. Você começar a jogar Pokémon CG durante esse tempo de quarentena na melhor plataforma possível, que é o Pokémon CG online. Pra o Pokémon CG ainda é uma plataforma que precisa melhorar muito, mas é uma baita plataforma de treino e que roda bonitinho, funciona tudo, tem todas as cartas do jogo do nosso formato padrão. Tá bom? Se ficou alguma dúvida aqui, coloca nos comentários. Espero que você tenha gostado de ter visto esse review. Tô muito feliz. Esse produto é muito, muito bom mesmo. Eu fico feliz pelo jogo, de ver um produto desse chegando pra nós. Porque é um custo-benefício, é um produto que respeita o cliente, vai dar lucro pro cliente. Então, ajudar novos jogadores. E isso é muito, muito importante. Assim que eu tiver o vídeo do Charizard, a gente também faz um react do vídeo do Charizard com o Rechira. Tá bom? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Tchau, 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 tchau.